E a visita hoje é aqui no Pouso e Decolagem, um ano que termina, um novo ano que começa, Dani. Sim, isso mesmo. Eu queria agradecer a todos os nossos clientes, aos clientes que vieram em 2017, aos que foram assidos, aos que vieram conhecer a casa, aos que pediram por delivery. Porque o Pouso e Decolagem não existiria sem vocês. Então, o mais importante hoje são os nossos clientes. E queria desejar um feliz 2018 para todos, que todos tenham um excelente ano e que continuem vindo prestigiar a gente. Bom, em 2017 foi um ano de muitas conquistas para o Pouso e Decolagem, inclusive o estacionamento aqui atrás, né? Que ficou super bacana, um conforto para o pessoal, né? Sim, agora no final do ano nós tivemos a inauguração do estacionamento. Foi muito bom, está sendo muito bom para os clientes. Eles podem deixar o carro com segurança. O nosso público, ele tem cada vez mais firmado esse público familiar, com criança. Pelo playground, a gente procura realmente ter esse carinho e esse cuidado com as crianças. Com relação ao monitor, o palhaço está sempre aí. A gente procura sempre realmente estar trazendo pratos novos, bebidas novas, para poder agradar esse público que está sempre aqui prestigiando a gente. Olha que bacana, hein? Música ao vivo? Música ao vivo todos os dias, né? De terça a domingo. A partir das 5 horas a casa está aberta. Aos domingos nós abrimos a partir do meio-dia. Delivery, a casa estando aberta, a gente tem o delivery. É só pedir, a gente entrega em casa, bem embalado, chega quentinho. Agora, se eu quiser fazer um aniversário, uma festa, eu posso também, né? Sim, fazemos reservas, temos clientes que fazem festa de aniversário aqui, às vezes até infantil, traz decoração, coloca na mesa, dá para fazer. Dependendo da quantidade de pessoas, dá para montar um pacote, ou de pizza, ou de alacarte, ou de porção. A gente monta do jeito que o cliente quer, que fique melhor para ele. Bom, para ver tudo que tem no menu, para delivery, ou mesmo na casa, o site? Temos o nosso site, www.posedecolagem.com.br Então, obrigada. Obrigada você e um feliz 2018. Para você também, para toda a família Pouso e Decolagem. Obrigada. Estaremos dentro de pouco tempo, começando mais uma viagem, com o tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Definam bem o seu destino e embarquem na Plataforma 2018. Se tiver mágoas, ressentimentos, pendências, tristezas antigas na bagagem, por favor, descarreguem no Balcão 2017. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da Janela da Felicidade. Peço a todos que apertem o cinto da esperança e, em hipótese alguma, utilizem a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenham a calma e a confiança no piloto dessa aeronave, Deus. Com ele e sua perseverança, você chegará ao destino que traçou. O restaurante Porzo e Decolagem deseja a todos uma excelente viagem.